Alto Araguaia está participando da campanha mundial de aleitamento materno. A abertura dos trabalhos aconteceu na Câmara Municipal na manhã de segunda-feira e contou com a participação de todos os profissionais da saúde da cidade e também da promoção social. Durante a semana, a programação terá continuidade. Bom, é com muita alegria e satisfação que a Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde, está realizando essa campanha, esse trabalho, esse projeto tão importante de levar a conscientização a todas as mães do nosso município em questão da importância do aleitamento materno. Sabemos desta importância, do que leva o aleitamento materno para as crianças em questão de saúde pública. Então, nós queremos levar, além dessa conscientização da saúde pública, o vínculo entre mãe e criança. Hoje, eu mesmo tenho uma criança de um ano e um mês, ainda há um aumento devido a toda a correria, mas vejo a importância de estar levando esse aleitamento materno até em questão de saúde. Então, nós queremos conscientizar todas as mães do nosso município desta importância. Sabemos que tem crianças aí que não sustentam com o leite materno e há necessidade do leite em forma. Mas nós queremos trabalhar essa questão através dessa campanha, onde nós temos aí a comissão da CAM, que é a comissão onde vai estar acompanhando todas as mães que ganharam seus filhos aí recentemente, dando uma orientação para, então, facilitar a descida desse leite para que, então, essa criança, ela seja alimentada com o leite materno. O Craso, ele é envolvido dentro dessa campanha, porque, além de incentivar o leite materno, nós também temos aí o grande projeto, que é o projeto do Kit de Segonha Araguaiense, onde nós entramos aí com um incentivo para essas mães. Onde, através desse projeto do Kit de Segonha Araguaiense, que é um projeto da gestão do prefeito Gustavo Mello, para poder beneficiar e ajudar todas as gestantes do nosso município. É um kit simples, mas sabemos que, com certeza, ajuda muito aquelas que não têm a condição de estar ali comprando o necessário para o seu filho. Então, é através desse trabalho importante que nós queremos, então, poder levar essa conscientização de quanto é importante a questão do aleitamento materno para os nossos bebês aqui do município. Quero, então, agradecer a todos os parceiros, o Rotary, que esteve envolvido nessa campanha, fazendo doações de alguns brindes. Quero agradecer as ACS do nosso município, onde elas realizam a busca ativa, fazem o acompanhamento dessa gestante, incentiva elas, orienta elas a participar dos grupos de gestantes nos PSF. Quero agradecer a Shirley, que é a presidente da comissão da Cãe, em especial, todos aí que fazem parte dessa comissão para poder trabalhar dentro desse projeto. Agradecer ao prefeito Gustavo Mello, que não tem medido esforços, e sempre falado em todas as reuniões. E o que for melhor para a população, que a gente, que todos nós, temos o aval de poder ir atrás, para poder proporcionar o melhor para os munícipes de Alta Araguaia. Eu quero agradecer a toda a equipe da saúde, que está aqui hoje na Câmara Municipal de Alta Araguaia. Desde as sete e meia da manhã, nós estamos aqui já trabalhando, divulgando, incentivando cada vez mais o aleitamento materno. Nós sabemos que o primeiro alimento de uma pessoa quando nasce, é o leite materno. E o leite materno, ele é o alimento mais importante, não só nas primeiras horas, assim como nos primeiros dois anos de vida de cada criança, de cada ser humano. Previne doenças, uma dentição saudável, ou seja, a criança que mama no peito, até pelo menos o primeiro ano de vida, ela é uma criança saudável o resto da vida. Além de economizar para a família, para o poder público, na questão dos leites pasteurizados ou o leite enlatado, assim como a saúde, o bem-estar dessa criança. Além de ter o vínculo com a mãe. Esse vínculo com a mãe, nós sabemos que é um vínculo muito importante para todos os seres humanos. E a equipe de todos os PSFs, e a equipe também do hospital, porque o hospital municipal é muito importante, a participação não só dos funcionários, da equipe do hospital municipal, porque lá é onde faz o parto, os partos que estão sendo feitos no hospital municipal, e até mesmo outros que fazem em outra cidade. Quando chega no município, nós temos um comitê, que é a CAM, um comitê de aleitamento materno. Esse comitê é acionado através das ACS, que fazem as visitas nas casas, e essas pessoas que fazem parte desse comitê fazem a visita, né? Eles fazem a visita para a mãe, ver como que está a amamentação, incentiva, ajuda, ensina como, né, fazer, pôr a criança para mamar da maneira correta, que às vezes a criança não mama porque está sendo colocada de uma maneira incorreta. agradecer muito as gestantes que têm participado desse projeto nos PSFs, as lactantes, né, que são as mulheres que já estão amamentando, cada vez mais mulheres estão amamentando seus filhos, dando para eles, assim, um alimento que é completo. O leite materno é um alimento completo. Todas as vitaminas, tudo que precisa de uma criança para uma criança crescer saudável, tem o leite materno. Agradecer à Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, né, em nome do Prefeito Gustavo Mello, pelo incentivo, a ajuda, porque não adianta nada você só incentivar, você tem que ajudar, e o Prefeito Gustavo está sempre junto, né, nesse trabalho do aleitamento materno. O aleitamento materno, ele não é só no mês de agosto, o mês de agosto é dedicado, agosto dourado, né, a ser um mês que a gente tira no ano para trabalhar sobre o aleitamento materno, com palestras, com incentivo, com visitas. Mas durante o ano todo, ao pessoal do NASF, né, a equipe do NASF está sempre presente também, o pessoal do Centro de Reabilitação, que fazem, nos ajuda e muito, e a Secretaria de Promoção e Assistência Social, em nome da Priscila. A Priscila, nós temos uma parceria entre saúde e Secretaria de Assistência e Promoção Social. Então, a Priscila está sempre junto conosco para dar mais comodidade, para levar mais informação a essas mulheres que estão amamentando. Nós estamos na Semana Mundial de Aleitamento Materno, né, e em todo o mundo, né, essa semana toda está falando da importância, dos benefícios do leite materno, e o Brasil também, e Alto Araguaia não é diferente, né, então nós estamos nessa campanha, será uma semana cheia, né, todos os PSFs, teremos momentos com as gestantes, com as lactantes, e agora de manhã está sendo abertura, né, já teve as alegorias, o momento que a gente entregou os mimos para todas as equipes que trabalharam o ano passado na Semana do Aleitamento Materno 2018. O doutor Medina, o nosso pediatra, deu uma palavra fantástica, né, apoiando o leite materno, e logo mais nós vamos ter também a palestrante Graziele, que é enfermeira, que vai estar falando do empoderamento das famílias. Esse ano, o tema do aleitamento materno 2019, fala assim, Empodere as Famílias e Facilite a Amamentação, né, então ela vai estar abordando esse tema, e nós temos que, o tema do aleitamento materno é um tema de todos nós, todos nós, saúde pública, o município, né, as autoridades, todos dar as mãos e lutar por essa causa, porque quando o bebê recebe exclusivamente o leite materno, ele crescerá forte, saudável, né, livre de doenças, de alergias, né, de infecções intestinais, estão todos juntos apoiando a amamentação. Durante a semana toda, a gente vai ter uma programação nos PSFs, né, cada PSF vai ter a sua programação com gestantes e lactantes, o objetivo é atingir todas as gestantes e lactantes do município, né, falando da importância do leite materno. E amanhã terá um curso na UAB, onde eu estarei capacitando os profissionais de como eles devem, né, apoiar a mulher que amamenta desde a primeira amamentação, na primeira hora após o parto, até o primeiro mês de nascimento.